Bu, bora de rotina capilar, gente. Olha como esse cabelo tá pela hora da vida, porque da morte já foi. Enfim, bora recuperar esse cabelo. Partiu, bora lavar. Hoje é minha etapa de hidratação e antes de ir pro chuveiro, eu vou proteger as pontas do meu cabelo com pré-shampoo. Vou usar esse sachezinho aí, o especialista. Ambos são especialistas, tá, gente? O vermelhinho, ele tem na sua composição abacate, argã e queratina. E o outro tem aí a manga, linhaça e cenoura. Ambos são 3 em 1, creme para pentear e creme de tratamento e coaxe. Hoje eu tô usando ele como pré-shampoo, que é pra proteger ali, né, da agressão do shampoo. Passo ali em todos os dois lados, passo bem nas pontas, tá? E vou deixar agir ali o tempo de 5 minutinhos, não precisa mais do que isso. Tenho uma paixão pelos cremes da Embeleze, funciona muito bem no meu cabelo e esse sachê tá super aprovado, gostei bastante. Deixei ali o tempo ali, as de 5 minutinhos e eu vou usar esse shampoo da Vitae, que também é na Embeleze, esse sachê. E como creme de tratamento, eu vou usar esse da Toin, que é pra etapa de hidratação. Molhei meu cabelo ali sem retirar o pré-shampoo e já vim ali, né, abrindo o sachê ali, que é Vitae, poderoso a todo momento, energia renovada. Ele contém na sua composição água de coco, chá verde e gengibre, shampoo hidratante, regenerização e purificação sem sal. Gostei muito do cheirinho, tem um cheirinho muito gostosinho. E também, gente, ele é um shampoo hidratante, então eu não senti que ressecou, que pesou o meu cabelo, que embolou, sabe? Gostei bastante dele. Me conta nos comentários se você já usou esse sachê da Embeleze, como foi resultado no seu cabelo. Passei ali bem, passei só uma mão de shampoo, porque só deu pra uma mão mesmo. Já fui em seguida enxaguando, mas eu senti que ele limpou bem o meu cabelo, deixou o meu couro cabeludo bem limpinho e livre de óleo. Vim ali com a toalhinha, né, pra tirar o excesso da água e logo em seguida vim aplicando a máscara da Embeleze Toy. Eu amo essa máscara da Embeleze. Ela tem uma ação mais condicionante, por isso que ela é mais ralinha, sabe? Esqueci de mostrar, mas passei em todo o cabelo, iluvando as meshes. Passei ali o pente pra desembolar o cabelo, gente, e a ação dessa máscara é de 3 minutinhos. Contém vários ativos aí que vai ajudar na hidratação do seu cabelo. Coloquei uma toquinha, deixei o tempo de ação ali de 3 minutinhos e já vim logo seguindo enxaguando. Gente, essa máscara simplesmente dá aquela desmaiada no meu cabelo, sabe? Deixa meus cabelos bem macios. Eu amo. E como ela tem uma pegada condicionante, eu não condicionei. Vim limpando o couro cabeludo pra tirar todo o excesso de produto. E assim ficou o cabelo, gente. Super macio, super saudável, brilhoso e um cheirinho incrível. E o que é melhor? Hidratado, né? Olha como esse cabelo tem balanço. Olha o balançar. Enfim, tô acompanhando a queda do meu cabelo. Graças a Deus, diminuiu bastante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa rotina. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.